Sabe aqueles vários livros que você tem na sua biblioteca? Já leu todos? Conhece todos os autores? Ainda não? Vamos dar início ao nosso projeto Dialogando com a Biblioteca. Vou convidar alguns dos autores para dialogar conosco e assim o nosso conhecimento aumentar ainda mais. Vamos ter oportunidade de conhecer a obra de cada um e vou passar para vocês cada assunto e cada título. Aguardo vocês na estreia em fevereiro de 2021. Dialogando com a Biblioteca. Estreia em fevereiro.